Fala, caro cidadão guarulhense, como eu, né, nós todos. Eu estou aqui fazendo um tour pela minha cidade, minha querida cidade, rica cidade, mas abandonada cidade também. E eu estou aqui no bairro, que é do ladinho do Parque Continental 1, do lado do Jardim Rosa de França também. A gente vai entrar numa região agora que, olha, eu não vou dizer muita coisa, vocês vão perceber pelo chacoalhar do automóvel. Vocês vão perceber a qualidade do asfalto, aliás, a ausência de asfalto da nossa cidade. Os moradores deste bairro aqui, não é de agora que eu vejo isso, eu converso com eles já há alguns anos, porque eu tenho vários ex-alunos que moram aqui, e a escola onde eu leciono também é aqui do lado. E esses moradores, eles falam que há muitos anos eles pedem para o governo municipal o asfalto dessas vias aqui. E é uma negligência tão grande que, assim, eu não sei se eu estou dirigindo em Guarulhos ou se eu estou dirigindo na Lua. Porque, veja bem, filma ali, Rodrigo, um pouquinho, para a gente ver a situação do asfalto dessa cidade. Veja bem, tem um tempo por outro, vem a prefeitura aqui e coloca, traz aqui, e coloca algumas pedras aqui. Olha a qualidade do lugar onde a gente tem que andar com o carro. Veja bem, essa trepidação aí sem parar, isso porque eu estou andando a 10 km por hora, tá bom? Porque não é possível andar mais do que isso, porque eu posso acabar com o meu carro já velho, inclusive. Então, acho que se a prefeitura até hoje não teve vergonha na cara para fazer dessa rua um lugar habitável, eu acho que está na hora de trocar a prefeitura, porque o cidadão guarulhente já não aguenta mais. Tá bom? Então é isso, essa é a realidade aqui de um dos bairros de Guarulhos. E um lugar onde eu passo frequentemente, né? Está na hora de mudar, né? Você aguenta isso? Eu não aguento mais não, porque depois é o pneu que você tem que trocar. Não, filma isso aqui, Rodrigo, filma isso aqui. Olha isso, eu estava andando a 10 km por hora, mas eu estava muito rápido, porque não é possível andar a 10 km por hora aqui. Olha isso, eu estou andando acho que a 5 km por hora, a 2 km por hora. Então essa é a realidade deste bairro. Então isso é inadmissível, né? Então a realidade é o seguinte, quando chove é lama e quando não chove é pó. Tá certinho, hein, prefeitura? Parabéns, hein? Parabéns, isso que é dignidade para o povo da minha cidade. Tá certinho, hein? Parabéns, isso que é Lawson